É isso Bruno, falamos ao vivo de Chapecó, aqui o jornalista Rafael Renzel recebendo alta, é o segundo sobrevivente brasileiro a receber alta, ele é acompanhado aqui com a esposa Jussara e também com o filho Otávio, de 11 anos, ele que ficou 3 semanas aí hospitalizado, sendo que os últimos 7 dias aqui em Chapecó. Houve aí um longo atraso porque um dos médicos da junta especial teve um imprevisto e aí isso acabou atrasando a liberação do Rafael Renzel. Rafael que é nascido aqui em Chapecó, 43 anos, foi nosso companheiro aí em várias transmissões do Sport TV do Premier, ele que trabalhou aí em afiliadas da TV Globo e agora recebendo alta. Obrigado. 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 Obrigado.